Dois anos pra carregar de novo, ah não, foi rapidinho Porra, isso sim, família Aê, família Criste quase aí, família Cê é louco, família Deu Deu pro nosso Nós tá no mesmo time? Não, tá, tá, mas cria mais pra gente Vai, caralho, é pra hoje, não é pra amanhã não, pô Eu esqueci como é que cria Cê tá falando sério? A milhão, filho, a LN aqui, ó, de carro A LN Jeep É você, caralho Aqui, ó, pega o drift Ô, caralho, filha, tá, puta Nossa, que eu sou Eu podia ficar sentado, tá, mortinho Pegou uma arpa, menino Corre Partiu o B Será que tá inteiro esse daqui? Tá ficando um tanque Morri Caralho, mano, só tô morrendo, velho Eu tô 0 barra 5 Aí, trouxe Aí, matei um cara Ó, tem outro aí, tem outro aqui Ô, capaiza O que é isso aí, cara? Poxa Não tem outro meu mal pra baixo, mano Ninguém vê Ô, dá nada a coisa em mim Não dá não Como assim, pode sentir? e não vai ter uma peça não vai ter uma peça Mano, tem um tanque aqui, mano. Filha da puta. Respondeu em inimigo de sniper na sua área. Preciso, caution. Iiihiii, levei dois atanques. Vai, mano. Mano, levei dois atanques. É, mano. Mano, tem um tanque chegando. Vou ligar. Eita porra. Já te deu de tiripi. Eita porra, já te deu de tiripi. What? Take your round, man. Eu quero usar a raça. Oxe, cadê o tanque? Também não sei. Tá escutando ele. Ela tá ali em cima ali. Filha da puta. Secon. Acabou? É. Verda. Veja até o que cara que eu fiz, gurha da boca. Vou pegar o mesmo porteiro. Secon. Veja. 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 Haha levei ele, chupa, levei ele, acabei a nossa It's a A A A A A A A A Olha! 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 Caralho! Prato do sul! Porra! Matei o cara do meu time! Puta que pariu! Olha o cara aqui! Sai! 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 Ah mano! Ele foi mais rápido que eu! Porra! Também a arma dele sei lá o que parece Vai atirar mais rápido Morrido nada tio! Puta de mim me matou Filha da puta! É? É! Acho que é o fato que eu tinha matado uma luta Ah! Ele não me matou porque eu tinha matado uma luta Ele fez um... Só avisado Caralho! Caralho! Esse jogo é real mesmo! Preto e branco até mandar épica! Tá por aí eu acho hein! O que? Deve ter uma luta ali! Eu vi! Você não tem medkit não? O que? 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 Eu não sei disso! Esse jogo é fechoso sem maldade! Ah, vai se f*** aí, mano Caralho, na minha frente, só pôr, que jogo é f***, mano Isso aí é louco, o mito Os caras estão pegando a V, mano E aí? A gente vai abrir tudo isso, amor.